Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tudo bem? A gente vai afastar um pouquinho, tá muito colado com a tela, né? Então agora sim, tô com um 3590 aqui, Dell G33590 Tá um defeito bem diferente, por isso que eu resolvi gravar também, tá? Primeiro defeito inicial é a bateria de Samoz e isso aí é bobagem Mas o defeito principal não é isso, tá? O defeito, o defeito secundário que tá aqui é o seguinte Ela não liga na bateria, tá? A bateria tá boa Então você ligar a fonte e soltar a fonte Depois de desplugar o defeito da fonte Ela vai de boa, vai segurar a carga na bateria A máquina vai se acarregar a bateria normalmente Não é defeito do circuito de charge, assim em princípio, tá? E o defeito interessante aqui No botão do Power, o que acontece? Quando você bota a fonte, a tensão fica 3 volts Quando você tira a fonte, a tensão fica pra um e-mail Com um e-mail, não vai funcionar, tá? Eu nunca vi o botão funcionar de Power com um e-mail Pisco até vermelho ali na hora de se apertar o botão do Power, tá? Não faz sentido com o nível metade da tensão A máquina de querer ligar Vou mostrar isso tudo aqui pra vocês, que é interessante E vamos tentar resolver, tá? Se eu vou resolver, eu não sei se eu vou resolver, tá? Espero que resolva Então vamos ver se... Eu tenho que ver que eu vou resolver pra uns conhecimentos, tá? Mas falar que eu vou resolver Pra ser a resolver, seria muito arrogância minha falar isso, né? Eu tenho que analisar e tentar resolver, tá? Então é isso, espero que no canal deixe o like ativo Se não quiser mandar a máquina pra gente O link na descrição do vídeo aí, tá? E essa aplicada tem o DEL de 3, G5, G7, G5, G500, G1 milhão Pode mandar pra gente, ok? Qualquer outra máquina também Qualquer notebook, se tiver, que é reparo Pode mandar pra gente Ok, que a gente vai esperar pra você Pra reparar essa marca pra vocês, tá? É, hoje agora eu tenho que ver pra vocês E você que gosta do meu canal Quer contribuir de uma forma E eu ser técnico, quer entrar no grupo comigo lá Acho que eu vou no Telegram Tem o mesmo baixa definitivo, tá? É 30 não, 40 reais por mês A gente bota no grupo do Telegram Além disso que eu não fui até lá, né? Vai participar do grupo comigo Com o técnico lá, com o traqueação técnico, ok? Eu vou tentar ajudar lá você É... E caso você não queira E quiser contribuir de outra forma É só virar o Membro Enit lá Que é o Itaix por mês E você até vai falar uns vídeos legais de mil Lá na aula no YouTube, tá? Pra técnico também Ok? Então, é isso De 40 reais tem também direito esses vídeos também Tá? Então vamos que interessa Só falando muito já Vamos tentar reparar o vídeo E ver se vai dar certo Vem comigo Então, gente Você já tá aqui com a bateria Que o defeito principal Se manifesta com a bateria, tá? Ela não vai ligar com a bateria Ó, apertar o botão de vocês aqui De power A piscar vermelho aqui E a máquina não liga, tá? Ó, apertar o botão aqui, ó Ó o vermelho aqui, ó Piscar vermelho E não liga, tá? Não liga Parece que tá sem carga da bateria Mas não tá Tá? Não Não é isso Ok? O interessante é o seguinte Vou medir ali o botão de power Pra vocês verem, ó Vou medir aqui Deixa eu medir aqui 1.43 46, tá? Ou seja, tá baixo Não tá Menina a metade da tensão Com isso aqui não vai ligar, tá? Se eu espetar aqui a fonte, ó Vou mostrar pra vocês Nem vou ligar, tá? Porque senão Tá com a bateria conectada Bateria conectada Eu não vou Se eu ligar agora Vou ter que tirar Puxar a bateria Vou mexer na placa toda, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte Aqui, ó Vou medir de novo Mesmo botão de power Tá? Deixa eu ver que a tensão Ela subiu pra 3V, ó 3.21 Com isso A tensão Ou a máquina Ela vai ligar normalmente, tá? Já até ligou Aqui, ó Não, tá ligou não Tá carregando a bateria Se for falando que tá carregando a bateria, tá? A bateria tá conectada Tá? Quando você vai se carregando a bateria Vou desligar aqui, ó Vai apagar o LED Beleza Ok? Então, nossa missão aqui É descobrir por que Essa tensão tá caindo tanto Na bateria, tá? E a bateria tá com carga Tá com 80% de carga Então Corrente não é Tá? Então é o seguinte Existe aqui, ó Quem gera essa tensão aqui Faz a tensão gerar O multilogo nunca gera essa tensão, tá? Quem faz a... Quem gera geralmente é o... O LDO geralmente, tá? Que faz gerar essa tensão Aqui tá escrito ECV BAT Tá? Então Vou medir aqui O exercício de tour agora 2451 R2451 Aqui no esquema Aqui no board view Tem que ficar aqui, ó R2451 tá aqui, ó Tá vendo aqui? R2451 Ele liga no capacitor E passa pra ser R2432 Tá? Então meu plano é o seguinte Eu... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mais fácil Para o mais difícil, tá? Eu não acredito que Seja esse capacitor aqui Tá? Mas eu vou arrancar mesmo assim E vou arrancar esse 2431 2432 Tá? Porque ele vai pro outro lado Do circuito aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó 2432 1K Tá vendo aqui? É o KBC Power Button Ele vai pra lá Tem mais coisa lá pra trás É o KBC Power Button, tá? E tem esse capacitor de filtragem aqui Depois aqui vai direto Pro Multi-IO Ok? Então O que que eu vou fazer aqui? Eu posso tirar esse cara aqui Eu vou tirar esse cara aqui Primeiro Que aí já isolou Todo o circuito do Do botão do Power Pra cá, né? Eu isolo Eu vou tirar esse 2432 E ver se a tensão Aumenta de 1K, né? Ver se a tensão Vai deixar passar 3 volts normalmente Se não funcionar Aí eu arranco esse cara aqui Tá? Se não funcionar Aí tem uns problemas no Multi-IO Aí Aí não sei nem se eu faço Deixa eu ver como é que tá Viso o cliente Ou Se eu autorizar Se eu troca, né? Mas a máquina tá ligando Eu acho uma felicidade Investindo no Multi-IO Tá? Então deixa primeiro Eu vou fazer assim A gente vai arrancar esse cara aqui primeiro Vê se esses 3 volts aqui Passa daqui Pra cá E vai direto Ok? Quero ver se ele faz isso Se ele passa a tensão Os 3 volts Você volta a se manifestar Vê se tem esse 3 volts Então foi isso aqui agora E vamos ver o resultado Então gente O R2432 Esse camarada aqui Vou mostrar pra vocês Vou dar um zoom Esse cara Aqui Vou pegar Deixa eu pegar uma A pinça que é melhor Esse camarada aqui Tá vendo? E R2451 é de baixo Tanto que aqui Se eu medir pra vocês Vou medir de novo pra vocês Acabei que nem usando a minha ponteira nova De entortei a ponta Vou desentortar aqui Tá entortando aqui Entortou? Eu dei uma pancadinha Como eu mostrando pra vocês Nessa imagem Eu dei uma pancadinha nele Aqui na ponteira Pronto De entortei já Nem usei multímetro caneta Mas nesse caso aqui Melhor usar esse multímetro mesmo Tá? Aqui ó R2451 Vamos medir aqui ó Um lado R2451 1.48 Que é o que vem do botão Correto E do outro lado R2451 R2451 Tá? R2451 2.98 É 3 volts Tá? Eu vou tirar Esse cara aqui de cima Que é o R2451 R2452 Esse cara aqui E ver se os 3 volts Ver se Não vai ter queda Mais na excelência Existou aqui O R2455 Esse 3 volts Vai passar direto Se passar direto Os 3 volts Eu sei que o defeito É do É do Cabeça Powerbuto Pra cá O defeito Se eu tirar esse camarada aqui Atenção aqui Se passar os 3 volts Certinho O defeito é daqui Nessa ponta aqui Pra lá Aí eu tenho que procurar Ver se consigo achar Tá? Então eu vou deixar De arrancar esse cara aqui Primeiro Que é mais Só pra isolar o circuito E ver se Vai mudar alguma coisa Vamos ver se Vai dar certo Isso aqui Então gente Eu vou mostrar pra vocês O seguinte Tá? Já que vocês Que eu tirei O resistor que eu falei Pra vocês E a tensão Parou de cair Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Ó Um lado tem Agora 3 volts 3.08 Tá? Outro lado Temos 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 Deixa eu botar aqui direito 3.12 Tá? Tem uma pedíma Que é muito baixa Né? Comparado Correto? Agora eu Sem ser Resistor Que eu já arranquei fora Que tava ali Naquele local Ali ó Dá pra ver Caramente Tava Aqui Não tem mais Né? Resistor E eu consigo ligar a máquina Ligando por ali Pelo resistor Tá? Que eu interrompi A tensão aqui Tá? Tô botando power Então eu vou mostrar pra vocês Que eu consigo ligar Vou botar aqui Ó Só pra vocês verem Vou dar um pouquinho De som aqui a mais Ó Deixa eu ver aqui Eu vou conseguir ligar ela Ó Preste atenção aqui no No Testador Tá? Vou ligar a bateria Como tava ligando Não tava ligando a bateria Tá vendo esse jack Ó Vou pitar aqui no capacitor Ó Vou aterrar o capacitor Aqui ó Tá vendo aqui? Vou aterrar ele A máquina vai ligar Ó Já ligou Vou pegar o barulho aqui Pra dar erro Tá? Ó Já ligou a máquina Tá? A máquina ligou Tá não piscando Com o código de erro Aqui Porque tá sem tela Ok? Mas vocês dá pra ver Que tá piscando aqui Ó Mas a máquina Ligou Tá ligado? Ligando e desligando Tá? Mas isso aí é normal Ok? Então É o seguinte A máquina já ligou Então vamos tentar Achar o defeito Ver se consigo Achar esse problema Tá? Aqui tá Tá vendo aqui Piscando? Que sinal que já funcionou E aqui o processor Ó Tô piscando no azul Tá? A máquina tá respondendo Então Agora Agora a minha missão É É conseguir Achar o problema Né? Eu consigo também Desligar Vou desligar aqui na mão Quer ver Vou segurar aqui Vou segurar E ela vai desligar Desligou Então Tirei com o botão de power Como teria funcionar Né? Então agora Eu vou Eu vou tentar Resolver esse problema Vamos tentar Achar o componente Com o problema Então gente O que eu vou Primeira coisa aqui É O que eu achei aqui Mais suspeito Tá? Por enquanto Esse aqui É D6401 Tá? Esse cara aqui É D6401 Como eu digo Pra vocês verem Atenção Da queda aqui Deixa eu ver aqui Qual é a mesma Eu acho que a memória É esse aqui Então Vamos ver aqui Aqui ó Tá certo Aqui ó É 1,46V Tá? E aqui ó KBC power button Tá vendo? É como função De diodos De proteção Tá? Como você proteger O circuito aqui É tipo uma proteção Isso aqui Tá? Eu vou arrancar ali fora E vamos ver O que vai acontecer Tanto que é ligado Ao terra Tá vendo aqui Eu vou arrancar de fora Vê se a tensão sobe Eu espero Que suba a tensão Tá? Onde ele tá Ele tá aqui ó É D6401 Vou arrancar de fora E vamos ver o que acontece Bem gente Não funcionou Tá? Continua a mesma coisa A tensão Aqui continua baixa O que me O que me deixava Com mistério aqui É por causa Que é o seguinte É Com 3V Atenção Com a fonte Fica normal A tensão A tensão Não derruba Tá? Isso é um mistério Isso aqui Eu posso estar rodando Em círculos Tá? Mas eu tenho que checar Todo o circuito Do botão No power Pra ver se eu achar Uma coisa de errado Tá? E é complicado Tá? Acabou que eu boto ela No lugar de volta Essa peça Ela não precisa dessa Pra ligar não Praticamente Tá? Vou continuar Sigando o circuito Pra ver se eu achar Algo de errado ainda Então gente É o seguinte Tá? Já tirei Já isolei Todas as peças Que tinha aqui O que ligava O botão do power Tá? Não consegui achar O defeito Ainda né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma coisa mais ilógica Que tem Tá? Vou arrancar O botão do power Não acredito Que seja o botão do power Tá? Mas vou arrancar Mesmo assim E pra me certificar Se eu vou mudar Alguma coisa Tá? Porque já arranquei Já isolei Dois arons De cabelo Do O botão do power Vai Tirei transistor Tirei diodo E não Não muda Não altera Tirei capacitor E não altera A tensão Tá? Vou tirar o botão do power E vamos ver Se é o botão do power Mas é muito Esquisto se for Tá? Eu tô com pouco a fé nisso Mas vou tirar Pra ver Se muda algo Então gente Dando um zoom Aqui Não vai pegar Tá? Aqui A corda vai pegar Tem um pequeno Traço de oxidação Aqui Ó Tá? Mas não explicaria Não funcionar Com a fonte A fonte funciona Tem uma oxidação Aqui Bem pequenininha Tá? Quando você tá se referindo Pode Mas Eu vou arrancar ele E vou descobrir Quando a gente arrancar ele Se for Vai ser inusitado Funcionar na fonte E na bateria não E derrubar essa tensão Essa é a primeira vez Que eu vejo algo do tipo Tá? Mas como eu tenho A oxidação Aqui Vamos ver se vai dar certo Isso Pra mim Isso é novidade Mas vamos ver Então gente Eu isolei tudo Como eu falei Não consegui resolver O defeito original Conde eu dou 1.50 Aqui Tá? É Deixa eu Vou ter que preparar Aqui Eu mostro pra vocês Tá? Mas a minha ideia É o seguinte É A ideia Eu falei o seguinte Tá? Quando Quando eu isolei Quando eu tirei O resistor Aqui Ficou com 3V Na linha E aterrava Aqui Funcionava Mas ele ligava Na bateria Correto? O que que eu vou fazer Então Eu vou fazer o seguinte Tá? O que eu pretendo Fazer Tá? É cortar Cortar essa trilha Aqui Cortar essa trilha Aqui Que é do positivo Do botão Aqui Cortar aqui Acredito que ela Vem daqui Esse dois aqui É positivo Corta a trilha Aqui E usar o circuito Beleza? Aí O que que eu vou fazer Pegar um fio Tá? Pegar um fio E botar um fio Aqui Tá? Esse com o botão Tirar esse resistor Aqui Cadê o resistor? Tirar esse camarada Aqui Que eu vou isolar E ligar o fio Aqui Tá? O positivo Aqui Com isso Teoricamente O circuito Vai ficar isolado E ele vai ligar Toda vez que Aperta o botão No power Tanto no Tanto na Bateria Quanto na fonte Tá? Então é isso Que eu vou fazer Pra solucionar Esse problema Tá? Porque eu já isolei Tudo o circuito E não funciona Então eu não sei O que que é Tá? Então eu falei isso Eu acho que o problema Vai ser resolvido Nessa máquina Então gente Tá aqui Ó É Medir pra vocês Tá pra vocês terem uma ideia Aqui ó Continua Com 1,4 Ó 46 Tá vendo aqui E aqui 1,46 Tá? Aqui ó Eu vou O que que eu fazer Vou dar um zoom Aqui Vou dar um zoom Vou dar um zoom Eu vou cortar Essa trilha aqui Tem uma trilha aqui Ó Vou cortar essa trilha Vou cortar esse pedaço de trilha Aqui Vou isolar o circuito Vou soldar o botão Tá? Puxar um fio Daqui Pro capacitor Que eu falei Outra vez Tá? Puxar o fio aqui Do capacitor E tirar o resistor Aqui Vamos ver se vai funcionar Eu acho que vai funcionar Bem gente Já cortei a trilha Vocês podem ver aqui Ó Não vai dar nada Deu zero Tá vendo aqui Ó Teve cortada Cortei aqui a trilha Tá? Então deu zero E aqui no capacitor Ó Vai dar 1,48 Beleza Agora eu vou marcar o resistor Né? Aqui os 3 volts Vai ficar 3 volts Então vamos ver se vai dar certo O que eu vou fazer Bem gente É Já tirei o resistor Que tava aqui né? Aqui tinha o resistor Não tem mais Ó É que eu quero permitir Aqui ó Tirei o resistor Aqui 3,9 Igual daquela outra vez Tá? Agora eu vou botar o O Botar no lugar Puxar o fio E vamos ver se vai resolver o problema Então gente Tá aqui ó Não ficou bonito Tá? Eu não uso aquela Colum V né? Eu botei Boto essas fitas assim Tá? É Então é o seguinte Vamos ver se O importante É funcionar Pra gente ficar feliz Né? Então a ideia é essa Depois de tudo aquilo que eu ia fazer Vamos ligar na bateria Ali vai ficar piscando Coral aqui né? É Coral né? E Contesse não Contesse a bateria carregada E agora vamos ligar E agora vamos ligar E ver finalmente se Funcionou Essa máquina Essa máquina Vamos ligar Vamos ver O branco aqui E aqui ó Beleza Então significa Que funcionou Tá piscando assim Porque eu falei Tá sem tela Tá dando erro Tá? Então Beleza Então o que eu queria O objetivo Funcionou com fonte Sem fonte Tá? Que eu vou botar aqui Agora ele vai Ele vai carregar a bateria Normalmente Entendeu? Deixa eu desligar aqui ó A botão Vai desligar Segurar um pouquinho Tem que segurar né? Ó Desligou Tá? Vamos Respetar aqui ó Consegui encaixar né? Encaixei Pega na bateria Normal Tá? Aqui eu vou acelerar de novo Beleza Vamos montar De repente é melhor Até um pouquinho O fio Mas vamos montar E finalizar esse vídeo Também né? O problema do botão Depois de pienar aqui Eu consegui dar um jeito E o jeito é esse E é assim E não tem como Melhorar muito Tá? É assim que vai ficar É a solução Que eu resolvi Eu era assim Eu quero ficar ligando a bateria Melhor ficar assim Do que sem ligar na bateria né? Então é isso gente Bem gente Chegou a hora da verdade né? Cachei a bateria Bateria conectada Vamos ver se vai ligar Só na bateria né? O problema da máquina Era esse né? Então vou ligar aqui Apertar o botão de ligar Apertei o botão de ligar Vamos ver se vai entrar No Windows né? Você vai ligar né? Ó Apareceu Ligou Beleza então Deixa eu fechar aqui E esferenizo o vídeo Pra vocês tá? Vamos ver aqui ó Ela vai continuar processando Ó Deve rodar agora Vamos ver Cadê a bolinha? Ah apareceu Beleza então Deixa eu acabar de fechar ela E finalizar o vídeo pra vocês Essa aqui é a máquina reparada O G3 né? 3590 Outra coisa que não funcionava Nessa máquina É O botão do Power Que apertava aqui Não entrava o stand-by Não desligava ó Agora Funciona Primeiro vamos apagar a tela Não fazia isso Mesmo na fonte tá? Agora vamos encaixar aqui de novo ó Vamos encaixar não Vamos apertar de novo o botão Apertei o botão Então tem Está aprendendo alguma função né? É isso que importa Aí está aprendendo o resto da configuração né? Vamos mandar o Heaven aqui rapidinho ó Já pra vocês que Está funcionando Eu estou usando o mouse aqui É devido No meu Windows Não está querendo funcionar o Touch Mas o cliente funciona tá? Está com a senha dele lá Mas no cliente Touchpad está funcionando perfeito Então é Alguma aprendendo de configuração De Drive Não vou esquentar a cabeça com isso não Tá? Já o cliente funciona E está aí A máquina funcionando Aí vocês podem ver o Heaven Rodando aí Tá? Tá aí ó A gente vai dar 50 Então A máquina está reparada com sucesso Não Tem mais muito o que fazer né? O defeito inicial Sua máquina não ligava Ela estava com problema de bateria de selmoz E depois descobri Que ela não ligava na bateria Está tanto aqui ó Eu vi que vai funcionar de boa Na bateria Vai ficar mais lento né? Vai diminuir o desempenho da bateria Mas Está perfeito Agora sim A máquina está funcionando corretamente Tive que fazer uma modificação Mas foi pra fazer a máquina funcionar E funcionou perfeitamente bem Bom gente Espero que tenham gostado do Reparo do G3 3590 Tá? Um defeito Bem diferente Bem interessante De atenção Cair só na bateria Né? E eu tive que alterar o circuito Para conseguir resolver Se não Eu não ia conseguir resolver Então Eu modifiquei Ficou nos dois modos Porque eu tinha que ficar feliz Né? E é isso Eu tive que Cerquei todo o circuito Tive tudo Isolei todo o circuito E mesmo assim Não consegui resolver Não sei se eu tinha algum problema Na trilha Entendeu? Pode ser também Um problema na trilha E Não conseguia ter êxito Deu meu rejeitinho brasileiro Com um pouco de conhecimento É claro E a máquina Saiu Funcionando Perfeitamente Né? O botão liga e desliga Né? E inclusive Entra até stand-by Não entrava lá também antes Então Espero que tenham gostado Vou lançar esse vídeo Hoje É interessante Ter outros vídeos Mas se você gostei desse Eu vou lançar esse Então se inscreve no canal Deixa o like Ative o sininho Que quiser mandar Máquina Tem máquina game Máquina Normal Dell Ace Samsung Lenovo E por aí vai Link na descrição Do vídeo Aí tá Envia pra gente Que você não vai se arrepender Eu vou fazer o possível Pra reparar a marca Pra você Tá? E se você não é membro Você é técnico Gosta do meu trabalho Não sei o que você tá esperando Pra virar membro no canal Tá? Então vira logo Entra no grupo Que você não vai se arrepender Menina uma baixa definitiva Ok? Então é isso aí Um abraço Fui Até mais E tchau Deixa o comentário Até o final do vídeo E se você gostou do reparo Valeu